Naquela Sexta-feira Santa de 1958, os ouvintes da Rádio Nacional não escutavam apenas um capítulo de radionovela ou programa de rádio teatro, escutavam algo que atingia a sua fé e a sua religiosidade, a radiofonização da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo. Quer saber mais? Venha conosco! Conforme vocês podem observar, estamos aqui num ambiente externo. Fugimos do estúdio por causa da pandemia. Então, não reparem se algum ruído estranho invadir a nossa gravação. Coisas do momento histórico que estamos vivendo nesta pandemia. Mas vamos falar da transmissão da vida de Cristo pelo rádio em 1958. Queria dizer, primeiro, que os hábitos eram um pouco diferentes do que são hoje. Os programas de rádio sofriam alterações porque as programações não permitiam, tudo ao vivo, que você convocasse atores, orquestras, conjuntos, cantores para realizar os programas. Então, teria que fazer uma programação diversificada. Como não havia recursos para se gravar, as rádios se limitavam a botar música erudita, música clássica, música orquestrada, música que não fosse muito badalada, muito gritada, muito cantada, barulhenta. Eu me lembro que, quando eu era garoto, minha mãe não permitia que eu falasse alto na Sexta-feira da Paixão. Eram outros momentos. Hoje, bom, hoje tem até pancadão na quarentena, não, na quaresma. Mas vamos falar por que a Rádio Nacional optou por este formato para a Sexta-feira Santa. Era tudo gravado, mas excepcionalmente com a chegada desses gravadores de fita que revolucionaram o mercado de gravação. Eu já falei que antes as revações eram feitas em disco a setar. Mas a gravação em fita permitia que, se errassem, pudessem regravar de novo. Como, aliás, acontece hoje até com a própria televisão, com o videocassete. Mas aqueles tempos eram outros. E a Rádio Nacional permitiu-se gravar a radiofonização da Vida de Cristo, mas com uma condição sem interrupções, como se fosse ao vivo. Então, vamos seguir contando um pouco dos acontecimentos que envolveram a gravação desta radiofonização. Foi uma primorosa adaptação radiofônica do novelista Giuseppe Guiaroni, interpretada pelo elenco de Rádio Teatro da Nacional. Vou contar algumas curiosidades. Vou falar, por exemplo, do contra-regra. O que é o contra-regra numa radionovela? O contra-regra é aquele profissional que produz os ruídos especiais, as pancadas, os tiros, os passos. Enfim, é o homem que emoldura toda a ação e faz com que o ouvinte imagine o que está acontecendo. O contra-regra é aquele profissional que produz os ruídos especiais. Ouçam agora um trecho da gravação da Vida de Cristo e um efeito especial que chamou muita atenção dos ouvintes. Ouçam. Vamos ouvir aqui, então, esta apresentação. Inútil silenciar, eles nos encontrarão, eles nos esmagarão, eles... Abra! Abra a porta! Eu não disse que era inútil. Nós somos os fracos, os pequenos. Nesta cena, quem produziu os efeitos foi o contra-regra Jorge Bico. Ele mesmo que aparece nesta foto com o mesmo aparato que produziu o som de soldados marchando. E vejam agora a demonstração de Gerdal dos Santos, usando o mesmo aparato no mesmo estúdio da Rádio Nacional, só que contemporaneamente. Ô, ginário! Mostra! Este mesmo Gerdal dos Santos, que atuou na Vida de Cristo, fazendo o papel de Lázaro, foi o que fez essa reconstituição. O veterano radiator me disse certa vez em conversa. Na apresentação, eu disse apenas duas palavras. Minha mãe, minha mãe, vamos reviver esta cena, da qual participam, além de Roberto Faisal, como Cristo, Simone Moraes, a mãe de Lázaro, e o próprio Gerdal dos Santos, no papel de Lázaro. Vamos ouvindo. Onde estou eu? O que aconteceu? Minha mãe, o que aconteceu? Meu filho! Meu filho! O que aconteceu? Um grande profeta apareceu entre nós! Deus visitou o seu povo! Em 1958, eu tinha 20 anos de idade, eu trabalhava na Rádio Nacional, mas eu não participei desta produção, mas sei das coisas que aconteceram durante a produção. Por exemplo, foi uma produção que se realizava durante a noite, durante a madrugada, para aproveitar o horário ocioso do estúdio de rádio e teatro. Havia uma participação muito grande de figurantes e de radioatores. Cada um que fazia seu papel tinha a ordem de não ir embora para casa. Tinha que ficar ali pelo corredor, porque eles seriam utilizados na produção de vozes, de gritos, vozerio, para dar mais realce às cenas dramáticas da vida de Cristo. O curo de extras ora honrava, ora gritava, ora se lamentava, dando um realce muito especial. Vamos ouvir um pedacinho desta gravação. Encontra-se no cárcere de um lado, Barrabás, que todos conheceis. Barrabás é um criminoso imperitente, desalmado, incorrigível. Ainda agora está preso, porque durante uma suplemação praticou um crime de morte. De outro lado, temos Jesus de Nazaré, contra quem as acusações são no mínimo muito vagas. Eu vos pergunto, a qual dos dois quereis que devolva liberdade? A Barrabás, latão e assassino, ou a Jesus, que se diz o Cristo? Que só tem Barrabás! Jesus nunca! Barrabás! Jesus nunca, hein? Barrabás! 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 Pensei bem! Pensei bem! Qual dos dois quereis que eu solte? Jesus ou Barrabás? Barrabás! Barrabás! Ó, meu amado, tenho ainda no ouvido a voz de minha mulher. Pilatos, não te faças culpado da morte desse justo. Não tenhas parte na morte desse justo. Ainda uma vez, para que sejamos bem claros. Quem quereis que eu solte? Barrabás! 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 Quem quereis que eu condene? Jesus! 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 Pois bem, e condenado Jesus... Agora vou dizer para vocês o que aconteceu. No clímax da gravação, quando Pilatos pergunta o que eu faço com este homem, a turma gritava, Crucifica-o! Morte a Jesus! Morte a Jesus! Bem, e o coro repetia tudo isso. Só que, só que, no clímax da gravação, um gaiato, um radioator, ao invés de dizer morte, ele gritou assim, dá um chute nele! Parou a gravação. Claro, parou a gravação, se sanou o problema, continuou a gravar. No dia seguinte, Floriano Faisal pegou a pita, foi para a sua sala e ouviu exaustivamente para ver se identificava quem era o autor daquela brincadeira de mau gosto. Em vão, ele não conseguiu identificar, nem outras pessoas que foram chamadas para saber quem era o autor daquela brincadeira. Ninguém conseguiu identificar quem foi o autor daquela proeza, entre aspas. As suspeitas recaíram por três jovens radioatores, talvez pouco moleques, foram o Rodney Gomes, o Bruno Neto e o Carlos Vargas. Mas, como o Floriano não tinha certeza do autor, resolveu não tomar nenhuma providência, a não ser uma bronca. Luiz Manuel, que, como eu disse no episódio 21, fez o papel de Jesus quando menino, me garantiu que, segundo se comentou na oportunidade, o autor da frase foi Carlos Marques. Mas o Floriano não tinha certeza, então, resolveu curtir a sua raiva. Eu acredito que o Floriano teve vontade de dar um chute nele, o autor da frase. Foi esta a única vez em que a gravação parou. O resto foi tudo feito como se fosse ao vivo. Meus filhos, vejo que estáis tristes porque a minha hora se aproxima. Não se aflija, porém, o vosso coração. Vós bem o sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Como poderemos conhecer o caminho, se não sabemos para onde vais? Eu sou o caminho, a verdade, a vida. O tempo vai passando, a história vai correndo, as pessoas vão se embora. Fica apenas a lembrança, fica apenas a saudade, fica apenas a história que precisa ser preservada. Por isso eu criei este canal, a História do Rádio. Por quê? Outras coisas eu vi, outras coisas eu ouvi, outras coisas eu vivi. No próximo episódio estaremos juntos mais uma vez para contar coisas curiosas a respeito deste acontecimento radio-teatral, que foi a radiofonização da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho